Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos utilizar a apostila número 6, tá? Vamos falar sobre figuras de linguagem. Vamos lá, então? Acompanhando comigo, sexto ano. Muito bem, turma. Nós já falamos sobre algumas figuras de linguagem, né? Em nossas aulas, hoje nós vamos continuar falando de figuras de linguagem. Prestem atenção e façam as anotações, hein, sexto ano? Você já teve a oportunidade de aprender o que são figuras de linguagem? E até mesmo estudar algumas delas, como metáfora, metonímia e ironia. Vamos recordar? Recordar, turma? Então, a metáfora é quando eu falo. Paulo é um anjo. Na verdade, eu estou comparando ele a um anjo, como se ele fosse calmo como um anjo, tranquilo como um anjo. Metonímia. Se eu falar para vocês, eu li Machado de Assis. Eu comia McDonald's. Eu bebia Coca-Cola. Tudo isso aí, todos esses exemplos, são exemplos de metonímia, onde você utiliza o todo, né, por uma parte. Quando eu falo, li Machado de Assis, na verdade, você não lê o Machado de Assis, você lê a obra dele. Ou seja, você fala de um todo para se referir a uma parte. Quando eu falo, come McDonald's, na verdade, você não come McDonald's. Você come um sanduíche do McDonald's. Então, você está falando também, se referindo a um todo, mas, na verdade, você quer falar da parte. E quando você fala, eu bebi Coca-Cola, na verdade, você não bebe Coca-Cola, você bebe um refrigerante Coca-Cola. Ela é a marca e isso é metonia. E ironia, né, é quando você fala, nossa, aquela criança da Lia tirou tudo do lugar. Ela é tão calminha, tão tranquila. Na verdade, isso é uma ironia, né? Que você, na verdade, quer dizer o contrário. Nossa, como ela é balonceira. Mas, para você não falar isso, você fala que ela é calminha. Você fala o contrário daquilo que você pensa. Muito bem, fizemos a revisão das figuras de linguagem, tá? Que são, que elas aparecem muito em textos, o que? Conotativos, né? Os textos com linguagem figurada. Mas existem muitas outras. Conhecê-las é saber usá-las. E saber usá-las é um modo de se instrumentalizar para escrever textos cada vez mais interessantes. As três figuras de linguagem que você verá nestes módulos são comparação, personificação e hipérbole. Então, vamos ver cada uma delas. Atenção, turma. Comparação. Comparar é estabelecer explicitamente relações de semelhança e de diferença entre dois ou mais elementos. Quando se escolhe uma roupa para usar em um passeio, é bastante frequente que seja usado o recurso da comparação. Em casos assim, verifica-se qual é a roupa mais confortável, a mais bonita, que combina mais com o passeio, etc. Aliás, comparar é uma operação que fazemos muitas vezes em nosso cotidiano. Trata-se de um método eficaz no ato de escolher. Nos textos também é comum que usemos a comparação. Esse mecanismo pode ser uma forma de tornar clara determinada ideia a um leitor. Quando se trata de algo difícil de explicar, comparar com o que seja mais presente na realidade de uma pessoa é um recurso bastante válido. Veja um exemplo de comparação. Há fatos de nossa vida que são como andar de bicicleta. Não esquecemos nunca. Ali você está comparando os fatos da vida com a prática de andar de bicicleta, que é algo que você nunca vai esquecer, nunca mais vai esquecer. Nessa frase, dois elementos são comparadores. Alguns fatos de nossa vida e andar de bicicleta. É estabelecida uma relação de semelhança, pois se aponta algo em comum, o não esquecimento. Vocês perceberam que utilizou a palavrinha como, que é uma conjunção? Então, esse conectivo, ele é muito utilizado quando nós comparamos. Quando eu falo Paulo é um anjo, é uma metáfora. Agora, quando eu falo Paulo é tranquilo como um anjo, é uma comparação. Vocês perceberam que a metáfora é uma comparação implícita? Enquanto a comparação é uma comparação, vocês estão comparando explicitamente. Estávamos todos reunidos, como no meu último aniversário. Então, aí vocês estão comparando o quê? Dois momentos, certo? Então, entenderam tranquilamente o que é comparação. Fácil, não é mesmo, turma? Agora, vamos falar de personificação. Quando somos pequenos, um dos primeiros gêneros textuais que aprendemos é a fábula. Porque tem como característica os, normalmente, são animais que falam. Um texto assim é marcado, dentre outras características, pelo fato de conter no enredo animais que agem como se fossem seres humanos. Isso é verdade. Atribuir qualidades humanas a animais ou coisas inanimadas é o que define a figura de linguagem chamada personificação. Então, personificação é você atribuir uma característica humana a um ser não humano. Quando eu falo, as árvores observam as crianças na pracinha. As árvores podem observar? Claro que não. Quem observa é a pessoa. Então, aí eu tenho uma personificação. A tartaruga observou o guepardo correndo e muito tristonha, falou consigo mesma. Nunca, nunca eu alcançarei. Olha aí. Tartaruga fala? Claro que não. E aí ela está falando, eu estou personificando. O dia acordou feliz, a natureza parecia satisfeita com o que via. Gente, quem acorda é pessoa. Então, aí eu estou personificando também. Tudo que eu atribuí, que seja do ser humano a um ser que não tem vida, né? Ou até um animal, pode ser um animal também, tá? Eu estou empregando a personificação. Se eu falar, as paredes escutaram a nossa conversa. Personificação, né? Porque a parede é um ser inanimado que não tem vida. Então, eu estou personificando. Então, pode ser animais ou seres inanimados. Hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem em que ela expressa um exagero, né? Vocês já escutaram isso e não sabem que é uma hipérbole. Quando a mãe de vocês fala para vocês, já falei com você mil vezes para você estudar. Quem aí nunca ouviu essa frase? Ninguém, né? Todo mundo já ouviu. Então, isso é personificação. Ih, desculpa. Isso é uma hipérbole. É o exagero. Quando é um exagero, é o quê? Hipérbole, né? Ah, estou morrendo de fome, mãe. Isso é uma hipérbole, porque é um exagero. Ah, estou morrendo de calor. É uma hipérbole, que é um exagero. Sempre quando for um exagero, é hipérbole. Talvez, tão cotidiana quanto a comparação, seja a figura de linguagem que leve o nome de hipérbole. É muito possível que você utilize frases como estou morrendo de fome, já falei isso um milhão de vezes. Evidentemente, ao dizer isso, você não está, de fato, morrendo por causa da fome, que está sentindo. Nem fala algo um milhão de vezes, o que seria muitíssimo. Quase... Ou deixaria afônico, certo, turma? Exagerar uma ideia é uma forma de destacá-la, de chamar a atenção de um interlocutor para o que está sendo dito. Anda, Ana estava numa tristeza só, chorou rios de lágrimas. Quem chora rios de lágrimas? Ninguém. Então, isso é um exagero. Isso é um exagero, é chamado de hipérbole. Tá bom? Então, turma, Aqui, ó, outra hipérbole numa poesia. Rios te correrão dos olhos, se chorares. Ou seja, chorar muito, né? Isso que quer dizer. Então, meus queridos alunos, hoje nós vimos mais três figuras de linguagem. Comparação, hipérbole e personificação, né? Comparação, estou comparando um termo com o outro, utilizando quase sempre a palavrinha como. Personificação é você atribuir características humanas a animais ou a seres inanimados. E, hipérbole é o exagero, né? Morri de fome, estou morrendo de sede. Certo, turma? Um grande beijo, sexto ano, e até a nossa próxima aula, hein? Tchau, tchau! Tchau! Tchau!